Eu vou trazer Uma oferta de amor a Deus Eu vou levar Uma oferta de amor no altar Quero ouvir Eu vou trazer Uma oferta de amor a Deus Eu vou levar Uma oferta de amor no altar Como a viúva deu o seu melhor Deus respondeu do céu Abriu a janela É o amor das bênçãos Onde mana leite e mel Onde é leite e mel Praga tua semente Seja diferente E plante que você vai ver Eu vou trazer Diga lá Uma oferta de amor a Deus Eu vou levar Eu vou levar Uma oferta de amor no altar Vem Como Abraão, Isaac e Jacó Foram tão fiéis a Deus E nesse novo tempo Deus libera o vento As bênçãos chegam pra você Porque eu vou trazer Diga, diga lá Uma oferta de amor a Deus E eu vou levar Eu vou levar Uma oferta de amor no altar E eu vou trazer Eu vou trazer Uma oferta de amor a Deus Eu vou levar Uma oferta de amor no altar Uma oferta de amor no altar Eu vou trazer Uma oferta de amor a Deus Eu vou levar Uma oferta de amor no altar Eu vou trazer Uma oferta de amor a Deus Eu vou levar Eu vou levar Uma oferta de amor no altar Eu vou trazer Uma oferta de amor no altar Eu vou levar oferta de amor no altar bem Eu vou levar oferta de amor no altar bem